O Flamengo querendo voltar a uma final depois de 38 anos. Do outro lado, nós temos o rei de copas, o Grêmio, o imortal, querendo ser o único brasileiro tetracampeão. Olha lá o mosaico da torcida do Flamengo, até o fim. Isso eles usaram, o mosaico usando com o time, eles usaram no jogo contra o Emelé, que depois no jogo contra o Inter, eles usaram no time na Copa e agora usam o jogo com o Grêmio até o fim, desejando que a torcida do time do Flamengo vá até a final, que é o que quer também a torcida do Grêmio, claro, de um lado o Flamengo, do outro lado o Grêmio, um grande jogo. As torcidas ficam esperando ao Torres, o árbitro. Ele para o lance, arrasca, reta, cruza, caminhou, tocou de cabeça, Paulo Vítor no centro do gol para fazer a defesa. Que emoção. Ele é sempre perigoso, pintou, perna esquerda, cruzou, olha o gol, Diego Alves salva o time do Flamengo. Pelo meio, o lançamento é para Bruno Henrique, tentou de cabeça. Toque de cabeça, surgiu o primeiro lance de real oportunidade do time do Flamengo. Pé em pé com o Everton Ribeiro, pé na direita, Everton Ribeiro. É sempre perigoso o cruzamento, subiu. Jeromel trabalhou para Felipe Luiz. Lá vem cruzamento, Gabriel tentou de cabeça, bola saiu mal cabeceada, abriu o espaço, arrasca aí, bateu direto para o gol, corte feito. Gabriel tentou de bicicleta. Julio, eu já não sei. Gabriel, pé na direita, bateu, soltou, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol, 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 é do Flamengo. O árbitro não dá tempo para mais nada e vão bater um papo ali, Bahia, né, Tchê, me liga lá, porque é o Amarillo. Ao Torinho, o árbitro. A chance ainda do Gabriel bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol, 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 é do Flamengo. Na esquerda, faz o cruzamento, bateu por baixo, chegou o Bruno Henrique, foi para o chão, é pênalti. Aí o lance, por todos os ângulos para você ver, o juiz deu. E agora temos que esperar o gol. Partiu, perna esquerda, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Flamengo! Legal, partiu o Gabriel, tocou para o meio, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Não, não, não vale, não, vale, não, vale, não, vale, não, vale, não, vale, não. O Gabigol está impedido, Galvão, no momento, o Diego está fora do gol. Olha a bola batida, foi mal, batida, que o Diego saiu no tempo errado. Cruzamento, vai no gol, vai no gol, vai no gol. É do Flamengo! Faz a cobrança, jogo prático, toca ele em cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol. É praticamente onde se encontra toda a torcida do Flamengo. O Flamengo!